E estamos de volta com o nosso programa da comunidade, olha só a conversa que eu quero ter com você, presta atenção, para o que você está fazendo e ouve aqui. Até hoje era difícil encontrar um lugar para morar, que aliás, uma ótima localização com diferenciais realmente bons. Até hoje, isso porque a Morar Mais acaba de lançar o Smart Arvoredo. Apartamentos de dois quartos, guarita, academia e salão de festas climatizado. Piscina adulto e infantil, presta atenção porque tem bosque para piquenique, olha só que show. E muito mais, e próximo a Solimões Veículos, da Torquato Tapajós. Compre seu Smart Arvoredo com condições imperdíveis e saia dessa vida de aluguel. Ainda tem ITBI e registro, entrada parcelada em até 30 vezes fixas. E ainda pode receber subsídio do governo federal de até 23 mil e 200 reais. Ficou interessado? Então visite uma das lojas da Morar Mais, que tem lá no Amazonas Shopping, Suma Uma Shopping ou na Avenida Mário Ipiranga. E aproveite para conhecer o decorado. Morar Mais, a casa é sua. 0800 042 42 27. Smart Arvoredo. 12 horas e 9 minutos, olha só o que eu vou trazer para você. Um muro de um condomínio de luxo ameaça desabar sobre 27 casas, lá no Gilberto Mestrinho. O homem do sapato azul foi lá conferir, porque parece que tem um impasse, uma confusão entre os moradores de um lado e os condôminos desse condomínio do outro. O homem do sapato azul, Vanderlei Modesto, foi lá conferir e traz os detalhes. Com imagens de Vinícius Modesto, reportagem de Vanderlei Modesto, nós estamos aqui na rua Raul Pavon, no bairro Gilberto Mestrinho, Zona Leste de Manaus. E aqui, o que está acontecendo é o seguinte. Esse condomínio, que é um condomínio de luxo, foi construído há pouco mais de cinco anos. E ele está afetando diretamente a vida de quem mora aqui nas proximidades, os vizinhos. Quem fez essa denúncia foi esta jovem aqui. Como é o seu nome? Tatiane. De quê? Vilaça da Silva. Você é nora dela? Sim. Como é o seu nome? Zenei do Nascimento dos Santos. Vocês são um dos moradores que estão sendo afetados? Isso. Ontem ela agotou tudo aqui o pote. Deixa eu amar lá para vocês verem lá. E o muro está muito mal feito. Eles fizeram muito na merda da casa. Dá para a gente entrar? Vamos entrar, vamos ver. 27 famílias que estão sendo afetadas por esse muro que foi construído, que segundo a informação dos moradores, foi construído de maneira errada. Porque na ambição de ganhar dinheiro, o dono do condomínio fez o prédio, alugou os apartamentos ou vendeu. E quem está sendo prejudicado são os moradores. Olha só. Olha a distância que esse muro de contenção, um muro com sacos de areia, fica das casas. Olha aqui, ó. É muito próximo e vocês temem que esse muro desabe? Desabe, sim, porque a gente não conseguiu ficar em casa. Eu estava querendo até para a casa da vizinha, porque eu estava com medo. Foi chuva, chuva, água, vem por aqui, ó. Chegou bem aquele aguaceiro. Olha como é que já está aqui a casa da vizinha. Está afetando, né? E a gente foi lá quando estava caindo água. E aí eles falaram que não, que está certo, mas está muito perto. Por esse motivo você resolveu fazer essa denúncia? Sim, porque a gente teme, né, que esse muro desabe. E hoje, ontem na hora da chuva, né, inclusive alagou a casa da vizinha ao lado toda, né? Deixa eu falar aqui com o vizinho. O vizinho está aqui do lado também? É um jovem. Qual o seu nome, querido? Kelvin Campos. Kelvin Campos. Kelvin, eu estou vendo aí que a casa, o muro está colado na casa. Com certeza, incluso ali, aqui, nesse quartinho aqui, dá para abrir a rachadura da construção, quando eles russam essas máquinas pesadas, né? Aí tem as paredes já estão todas rachadas, já. Já está bom de eles tomarem e fizerem uma coisa melhor ali, porque isso daí está mal feito mesmo. Gente, diante dessa situação, que eles estão representando as 27 famílias que moram aqui, porque muita gente está trabalhando, agora são 3 horas da tarde, agora são 3 horas da tarde, você acompanha o baixo destinado aí que ela tem, e eles representam as 27 famílias porque o povo aqui tem que trabalhar. É. E a maioria das pessoas está trabalhando. Está trabalhando. Mas, diante dessa situação, nós vamos até o condomínio para saber o que está acontecendo. Vamos lá ver isso. Aqui no condomínio Leve Castanheiras, ninguém grave entrevista. Os seguranças não estão autorizados a permitir que a nossa equipe ultrapasse aquela cancela. E nem tampouco a gente faça imagens internas. O proprietário do Leve Castanheiras, ele não se identifica. Ninguém soube falar o nome dele, nem passar o contato dele. As imagens são de Vinícius Modesto, reportagem de Vanderlei Modesto, com o homem do sapato azul, para o programa. Tony, fantasia, para tu não me atrapalhar, Tony. Depois tu me conta o que foi que aconteceu com a cabeça dessa mulher. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu não entendi, sinceramente, que obra é essa? Que obra? Ah, foi? Ah, o diretor está me dizendo a imagem que ele me mostrou aqui. Gente, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu não sei que construção é essa que não teve afastamento. Robson Teixeira, que está em casa me assistindo, de repente pode me corrigir depois. Afastamento, você não pode, você não pode construir um... Isso foi aqui em Manaus, Ivã. Ei, menino, vamos embora dar essa notícia logo aí, cadê? Ei, olha, vou trazer... A gente está falando aqui de uma mulher que brigou com outra e parece que uma mulher arrancou a boca da outra com raiva. Mas as duas são namoradas? As duas são namoradas? Ah, as duas brigando por causa de um rapaz, diz que é perto de um macho. Sério? Não? Vai ser notícia hoje no programa da comunidade... No jornal em tempo. Mas a gente tinha que ter dado essa notícia aí. Cadê essa foto? Traz essa foto embaçadinha aí para eu trazer para você daqui a pouco? Que a mulher perdeu o beiço, gente. Eu vi agora, o Tony acabou de mostrar... Fez uma cirurgia plástica e reconstruiu, mas tirou metade do beiço da mulher. Numa briga. Esse vez aqui, ó. Esse vez aqui todo saiu. A mulher usou um aparelho. Gente, que horror, que violência, que violência. Notícia que vai ser hoje destaque no jornal em tempo, a partir das 6h15. Deixa eu continuar falando desse assunto aqui. O condomínio não se manifestou. Eu penso que tem que chamar, antes de mais nada, os órgãos de fiscalização dessa construção. Um, não sei, de repente, chamar o Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo ou o Conselho Regional de Engenharia, junto com a Defesa Civil, para avaliar realmente se esse muro é seguro ou não. Primeira coisa de tudo. E segundo, entender da Prefeitura... Veja bem. Entender da Prefeitura como é que foi autorizado uma obra em que eles constroem um muro grudado nas casas das outras pessoas. Toda construção tem que ter um afastamento para eu levantar o meu muro aqui e ter um outro vizinho aqui. Para eu levantar o muro, eu tenho que afastar da outra obra a uma certa distância. Mas essa casa já é uma construção antiga. Essa casa aqui já é uma construção antiga. Tem que saber o que está errado, né? Se foi o muro do condomínio que foi construído depois ou se foi a casa... Exato, e o condomínio é novo. O condomínio tem que ver quanto tempo tem o condomínio. A moradora está lá há mais de 20 anos. E o condomínio tem quanto tempo? Tem quanto tempo o condomínio? O condomínio é novo. A gente está vendo pela parede. Não tem nenhum ano de construção. Então quem foi que construiu? Primeiro, a moradora. O condomínio chegou depois e construiu um muro pregado nas duas casas. Pregado nas casas ali. Tenho a impressão que tem alguma coisa errada. Na medida das dúvidas, vou dar um conselho jurídico aqui. Vamos embora para a assessoria jurídica aqui, ó. Fica ligado, pessoal aí, do condomínio comigo. Vamos lá. Aciona a justiça. Faz todo mundo. Entra com uma ação coletiva contra o condomínio. E deixa que a justiça resolve. Porque se realmente o condomínio estiver errado, vai ter que derrubar o muro, vai ter que pagar a indenização para todo mundo por causa desse monte de água que está entrando aí, que realmente é uma construção que pode estar acumulando água onde não tem que acumular, e vai resolver o problema. Entra na justiça e entra com a ação de indenização por dano moral e material, porque a gente está vendo que tem uma parede aí que já está rachando por causa dessa construção do condomínio. Que aí o condomínio responde rápido. Não adianta ficar fazendo oba-oba, gritando lá na porta do condomínio. Não adianta. E quero saber da prefeitura se essa obra foi autorizada e se está certa essa construção nesses moldes que foi feita aí, essa construção. Nesses moldes. Porque você não pode levantar uma parede grudada na outra desse jeito. Toda obra tem afastamento. Não dá para a gente ver uma situação como essa e sem reclamar por esses moradores que estão aqui. 12 horas e 17 minutos. O Emerson, o Emerson Santos, traz mais um Minuto Oferta para a gente. Enquanto isso, a gente fica de olho nessa denúncia, viu? Emerson Santos e Minuto Oferta. Oi, Márcia. Minuto Oferta diretamente, olha só. Show dos calçados. Quem tem preço, tem tudo. Agora dá uma olhadinha aqui para o carnaval. Você que está precisando, eu sei que você quer. Super confortável, tem toda a numeração. Neon, cor do momento. Está quanto? R$ 25,00. De R$ 50,00 você vai pagar R$ 25,00 agora na promoção para você curtir o carnaval. Sem preocupação, seu pé. Confortável, estilado. E não se perde, né? Não se perde. Olha com o Neon aí para você comprar, comprar e aproveitar. Era R$ 50,00 e está por R$ 25,00. Agora é o seguinte, vem comigo aqui. Oi, família, tudo bem? Oi, gente, tudo bem? Vocês estão no melhor lugar, viu? Estão no show dos calçados. Quem tem preço, tem tudo. E é o seguinte, olha a promoção, olha a promoção. Chega comigo. Novos modelos de nosso sapatênis feminino, com várias estampas, vários estilos para você montar o seu look lá à vontade. Na promoção agora, de R$ 60,00 você vai pagar apenas R$ 42,00 agora. E toda a numeração? Todas as numerações, vários estilos, todos os estilos brilhosos, decorados, brincórnio. Muito bacana para você comprar, aproveitar. Aqui também tem, continua, de R$ 60,00 por R$ 42,00. Eu estou aonde, gente? Show! Calça! Quem tem preço? Tem tudo! É, os vendedores aqui te aguardando, hein? Hoje é terça-feira, hoje também é dia de compras, viu? Dia de economia. Agora, luz na passarela. Olha as novidades e as promoções. Aqui, ó, começa por aqui, a nossa bota aqui, cano longo, sapatênis cano longo feminino. Na promoção de R$ 100,00 você só vai pagar R$ 70,00. De R$ 100,00 por R$ 70,00? Isso, R$ 100,00 por R$ 70,00. Na promoção, várias cores, todas as numerações para você, tá? Vários modelos aqui também, ó. R$ 60,00 por R$ 42,00. Tem um branco, tem um estrela aí, tem um unicórnio. E aqui, olha só esses modelos aqui. Na promoção especial, de R$ 87,00 por R$ 69,00. Isso mesmo, custava R$ 87,00 e está por R$ 69,00. A vista, vem pra cá, meu amigo. Eu estou aqui na Marechal Deodoro, aqui no centro de Manaus, pra você comprar e aproveitar. Aonde mais? Aonde tem mais promoções? Eu vou onde tem as promoções. Nosso gerente, tudo bem? Tudo bom. Bom dia. Bom dia. Aguardando todo mundo? Bom dia, Márcia. Aguardando todos, né? Todo mundo aqui. A cliente, olha, a cliente vai já levar aí, ó. Só o pezinho, só o pezinho. Confortável, né, amiga? Ótimo. É ótimo. E o preço? Ótimo também. Esse aí não se perde a cor, não, né? De jeito nenhum. É pro carnaval? Não, não. É pro dia a dia? Isso. Gostou, né? Leva logo todas as cores. Como é que é? Se pagar? Qual é o teu nome, amiga? Isaura. Da onde? Qual bairro? É Colônia Santo Antônio. Colônia Santo Antônio. Beijo aqui, beijo, beijo. E obrigado. Está no melhor lugar. Show dos calçados. Quem tem preço, tem tudo. Isso mesmo. No centro de Manaus, está aqui o nosso gerente aguardando. E também o nosso amigo te aguardando pra você vir fazer as suas compras, aproveitar e economizar. Então, fixa aí. Você sabe, centro de Manaus, Marechal Deodoro, tem show dos calçados. Volto contigo, Márcia. Não cai, não, que eu não vou te socorrer, não. Não cai, que eu não vou te socorrer, não. 12 horas e 21 minutos. Vamos sortear mais 100 reais nesse dia de hoje. Você que gosta do seu jornal, compra o seu jornal todos os dias, o seu jornal agora, preenche o cupom e deposita em uma das urnas espalhadas por todos os terminais da cidade. Não vou jogar pra cima, não, porque ainda tem material aqui. A Oda está aqui desesperada pedindo pra não jogar pra cima. Mas eu vou tirar de que canto? Tira, escolhe um canto aí. Escolhe um canto. Direito. Canto direito, aqui. Canto de cima direito. Lá vai, vou tirar o ganhador dos 100 reais. Toda, o que me incomoda é isso, essa traseira aqui, gente. A ganhadora vem lá do Nova Cidade, é a Marlene Leite. Levou 100 reais, Marlene. Pega aqui a Marlene. Aê, Marlene. Vem, garoto. Vem, garoto. Vem. Vem logo. Vamos pro intervalo, daqui a pouco a gente volta. Vamos pro intervalo, daqui a pouco a gente volta. Vem, garoto. Vem, garoto. Vem. Vamos pro intervalo. Vem. A CIDADE NO BRASIL